Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente vai iniciar nossa saga no Mortal Kombat 1, gente, mora história, então esse vai ser o primeiro episódio, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, gente, bota o Red Set que o Rafa 1 vai aproveitar cada cutscene com vocês, beleza? Dito isso, mano, sem mais enrolação, partiu pra gameplay, né? Já vou botar aqui, tirar a musiquinha, botar a musiquinha do jogo, que a gente quer aproveitar. Vamos aqui, demorei demais, vamos ver com o Rafa, vou até botar aqui, modo história. Galerinha, eu quero aproveitar e gravar uma série um pouco mais rápida, tá? Vocês vão falar, vou jogar muito fácil sim. E as cutscenes vão rolar sem a minha cara, tá? E as cutscenes vão rolar sem a minha cara, tá? Ele tem flores de patrão, néctar margoviano, dente moído de dragão de arctican, tudo isso e muito mais, infuso com poderosa magia lecouriana. Existe um vilarejo no cantão ao lado, onde todos compraram essa cura milagrosa. De um dia para o outro, todas as doenças, até Tarkat, desapareceram. Só que magia milagrosa é muito cara. E vocês devem estar se perguntando, consigo pagar por ela? Mas deveriam estar se perguntando, será que eu consigo viver sem ela? Mentira, Shang Tsung. Suas curas são inúteis. Me desculpe, você é? Alguém tolo o bastante para acreditar em você. Minha filha estava morrendo quando você foi à minha fazenda. Você prometeu um milagre e eu te dei tudo o que eu tinha. Mas poucos dias depois, ela morreu. Isso é impossível. Minha magia jamais falharia assim. Não tinha magia! Eu levei o seu elixir para uma maga imperial. E sabe o que ela disse? Não era nada! Só Chaborjang! A maga está enganada, senhor. Meus elixiris são de alta qualidade. A eficiência é garantida. É um truque excelente, o seu disfarce. Provincianos tendem a confiar mais em senhores bonzinhos. Está aqui em nome de um cliente insatisfeito? Se é vingança que quer, vai em frente. Se é restituição, não sobrou nada. O meu desejo, Shang Tsung, é torná-lo o melhor. Torná-lo o grande feiticeiro que agora você só é capaz de fingir que... Oferta generosa? Oferta generosa? Por quê? Sua resiliência é excepcional. Quem mais ganharia vida viajando pelas entranhas da Exoterra? Vendendo curas e magias falsas. Ganhar vida? Mal se sobrevive aqui. E você estava destinado a mais. Viver entre reis, não plebeus. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você, pois tinham medo do quão formidável poderia ser. Como você sabe disso? Quem é você? Eu sou a sua salvação, Shang Tsung. Alice-me. E colocarei os reinos aos seus pés. Só para constar, gente, está incrível. E deixa o like aí, beleza? Estão curtindo, mano? Comenta aí já o seu personagem favorito. Se já estão... Qual o momento histórico. Mas lembrando que vai ser uma série no canal, beleza? Só para voltar. Vamos lá. Esta é uma boa colheita, Kunglau. Sim. É uma benção, Raiden. Preferiria que passássemos fome? Não, não. É claro que não. Mas trabalhamos nesses campos desde crianças. Ainda vamos estar aqui em 40 anos. Corcundas e acabados como o velho Wei. Desde que eu o conheço, você sonha em sair de Fengjian. Por que nunca esteve feliz aqui? Nossos ancestrais lutaram em grandes guerras. Morreram com honra e glória. As histórias das nossas grandiosas aventuras serão passadas por gerações. Podem não ser glorioso, mas nosso trabalho ajuda a vila a prosperar. Eu sei. Mas é tão errado assim querer um pouco de emoção? Se é isso que você quer, que tal uma aposta? Jantar na Senhora Bo hoje à noite. O último a encher a carroça, paga. Você é mais rápido que eu? Desde quando? Fechado, Raiden. Você não precisaрас! A認為 que é isso que está regulations, Você não pode terras. Você já se laatしま, você pode estar agora aí. Você pode retrasar. Isso tá incrível Ai, que fome Qual será o prato da Sra. Bo hoje à noite? Pra vocês dois, eu cozinho de tudo Obrigado, Sra. Bo Você nos mima São os filhos que nunca tive Vocês estão praticando o que ensinei? Às vezes A colheita deixa pouco tempo pras artes marciais Desde que aprendeu a falar com Glau Você só sabe inventar desculpas Se mal se preparar Seus preparativos mal lhe farão Ótimo Você não esqueceu Vou pensar se cozinho algo especial pra vocês hoje Ainda bem que você vai pagar A Sra. Bo pode descontar a raiva na conta Eu vou pagar? Você terminou por último Mas entreguei a carroça primeiro Entregou? Ha! A aposta foi feita Não é isso que eu me lembro Então é assim, hein? Que tal resolver isso de homem pra homem? Espera Você quer lutar? Sim Aqui e agora A Sra. Bo pode assistir Criticar se quiser Que tal o melhor de três? Parece justo Mas vamos ter cuidado A Sra. Bo vai nos expulsar se quebrarmos algo Não vai durar o suficiente pra isso acontecer Derrubo você rapidinho E bora pra gameplay Galerinha Só umas coisas aqui pra vocês entenderem Tá? Vocês viram que o Liu Kang Deus do fogo Tava lá atrás Olhando eles, né? E mano Tá simplesmente incrível As cutscenes Não esquece Me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes Vamos lá Lembrando que eu sou o Kung Lao Aqui nessa gameplay Não tem fatalities Não tem camions Não tem nem os especiais É uma luta de tipo irmão ali mesmo Tem um sanguinho Mas era isso, tá ligado? Contra-ataque É bem simples mesmo, tá ligado? Ó O Kung Lao venceu Ó Melhor de três, né? Olha Tem um poderzinho, hein? Caraca, moleque Toma lá, fio Olha lá Gente Tá muito incrível esse jogo, hein? Pelo amor de Deus E vamos lá pra história Você ainda não me venceu Esse dia está chegando, Kung Lao Fala isso pra si mesmo Você estava com fome Tudo estava delicioso, senhora Bo Obrigada, Raiden Você sabe que eu adoro cozinhar pra vocês Senhora Bo Os Lin Kuei Aguardam sua resposta Eu estava ocupada, Smoke Os Lin Kuei Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei Mas não gosto dessa conversa Qual o plano? Se prepare Senhora Bo É uma escolha simples Pague por nossa proteção Ou ponha em risco este estabelecimento Não vou dar nada a vocês Isso, senhora Bo É uma enorme pena Senhora Bo Vocês têm coragem Mas contra nós Vocês são como filhotinhos Não queremos saber quem você é Ou com quem anda Você não ameaçará, senhora Bo Ih, peraí Agora sim Gente Só pra avisar Cara, tá incrível a dublagem desse jogo Vamos lá Lembrando que eu não tenho poderes Os cara tem Cara, o mundo sai e bate Pô, tá no E olha que tá no passe, hein Ó, apareceu O câmbio do Agora que eu fui ver, mano Toma ali Caraca, gente O negócio é difícil, hein Espero que não esteja muito alto pra vocês Se qualquer coisa eu vou corrigir no segundo Segunda gameplay, tá, gente Me desculpa Mas não tem como eu saber se tá muito alto Os gritos e tal Caraca Calada Toma lá, toma lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caracoles Bora lá Deixa o like Quem é o filhotinho agora? Isso foi você? Honestamente, me surpreendi também Vem, vamos ajudar a senhora Bo Eu vou congelar vocês Como ele faz aquilo? Eu não faço ideia Não fiquem no caminho dos Lin Kuei Sumam Ou enfrentem nossa ira Abandonar a senhora Bo Nem pensar Vem aqui Quer mais? Tem mais de onde veio Deveria ter fugido quando pode Lá vamos nós Gente, você vê que ele usou o Get Over Her bem aqui É, nostalgia, né Cara, mas tá meio esquisito, né Lembrando que eu não assisti Nenhuma gameplay antes, né Porque eu queria Total surprise Caraca, mano Ele vestiu uma armadura no Mano do céu Caraca, eles Brau Tomei o Fatality Caraca, eles, mano Algo me disse que não era pra mim perder, mas beleza Quase Pô, foi quase, hein Caraca, eles Bora É você quem vai se arrepender disso A gente vai se arrepender disso Quase Que 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 Incompetente Eu gostei Já estou farto de vocês Suma Antes que passe vergonha como seus Lin Kuei Você não é bário Agora sim, mano Vamos lutar contra o Sub-Zero Cara, o tiozinho bebendo cerveja, mano É o verdadeiro brasileiro Ainda pegou com pedrinha de gelo ali Gente, não esquece Deixa o like nesse vídeo E a gente vai fazer pelo menos o primeiro capítulo aqui Ou quase isso Pera lá Oh, desgraça Caraca, eles, mano Mas ele é forte, hein? Não sei como é que eu fiz aquilo Toma Ae, papai Caraca, eles Que coisa pesada, hein? Caraca, eles Bora, bora, bora Finishing Você é mesmo o grão-mestre Interessante Kung Lao Aqui Senhora Bo Ela não responde Ah, não Ela está morta Morta? Ainda não Senhora Bo Como você está? Kung Lao Então, senhora Bo Eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes Mas estão prontos Os olhos estão brilhando Eu sou o Lord Liu Kang Deus do fogo E protetor do plano terreno Deus? Plano terreno? A senhora Bo Tem preparado vocês Desde que eram meninos Hoje Vocês provaram ser dignos De se juntar aos meus campeões Essa luta era Um teste? De sua habilidade e caráter Sim Li Han Kui Liang Então, esses dois Não são bandidos? O clã Lin Kui Tem centenas de anos E dedica-se à defesa do plano terreno Você disse plano terreno Quer dizer, a terra? Vocês ainda têm muito a aprender A terra é só uma parte do plano terreno O plano terreno É um dentre muitos Juntos Eles compreendem todo o universo Os reinos são rivais fortes e cruéis Por isso precisamos de campeões Para defender o nosso Está chegando a hora Do grande torneio de artes marciais Entre o plano terreno E o reino da exoterra Uma vez a cada cem anos Ele permite que cada reino Demonstre sua força Nós temos que vencer Os reinos estão em paz Mas alguns exoterranos Querem guerra Nossa vitória no torneio Deve Acalmar as coisas Já ensinei tudo o que eu pude Terminem seu treinamento Com o Lord Liu Kang Treinar mais? Esses dois não foram páreo pra nós O que? Eles se seguraram pra bater Se nós fôssemos com tudo Vocês não estariam vivos Venham Os monges da Academia Wuxi Aguardam Para continuar o treinamento Eu estou pronto Lord Liu Kang E você, Raiden? Deixar Feng Zhang? Precisam de mim aqui O plano terreno precisa de você Você servirá melhor à aldeia Sendo um dos campeões Eu entendo Excelente Logo estarei com vocês Antes Há outros campeões Que eu preciso reunir Deixa o like Saímos do mapa É melhor voltarmos Conferir a rota É por aqui Só uma observação Gente, isso é muito Indiana Jones Cara Que loucura O Johnny Cage Mas enfim Bora lá O Templo O Templo Que bosta, Alessia Os dardos vieram daqui Consegue abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer O Templo O Templo O Templo O Templo O Templo Desliga logo. Vai mesmo ficar um calorzinho. Como continua queimando? O óleo tá vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. O óleo tá vindo do subsolo. Então, não tem metal no solo. Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga, essa coisa é tóxica. Fatal. Apenas pise onde eu pisar. O que eu disse? Me desculpa. Eu... Agora, não. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho. Aí ela vai cair lá. As Kalimã? Existem mesmo? Continua aí. Eu vou cuidar das manucas. Vocês perturbam o sono de Kataravala. Galera, Toma. Que legal, mano. Será que alguma skin de algum personagem? Kalimã? Eu vou cuidar desse jeito. Caraca, moleque. Que legal. Que legal é essa? Calma lá, calma lá Caraca, o negócio é de sarro Olha, venci Vem aí Caraca, gostei desse golpe Tá, ratiei, ratiei Gente, caraca, mano Bora lá Você tá bem? Sim, vamos lá É física, meu parça Vamos lá Isso deve valer milhões Ele pertence a um museu Ele não será seu Você não precisa Já tá morto Falando nisso Você matou o meu melhor amigo E não sou do tipo Atuação de milhões, hein Bora lá Caraca 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 Pô, tá bom o negócio, hein Caracoles Gente, deixa o like nesse vídeo Se tu tá gostando, hein Mano, esse cataravala aí Top, hein Pô, negócio de terror, hein Caracoles 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 Caraca Ele é no cobrado Ele é no cobrado Toma Eita, papai Onde tá o escudo Você ainda não me venceu Sim, venci Hora de ir pra casa Porta Fechou Eu sabia Eu tava sentindo Você sentiu também, né Tempo de cataravala Tomada 39 Claquete E acabou Steven Essa foi fantástica Valeu Como nos velhos tempos E esse cenário Jimbo arrasou Você também, Juni Aí, lembra da minha ideia? Sabe, aquela coisa de zumbi kartê Eu pensei em quatro filmes Que tal fazer uma série? Juni, eu não Verdade Aqui, não Vou passar no escritório Depois do banho Hum, não dá Vou me reunir com os editores A Márcia te liga Valeu Deixa a assistente me ligar Ela vai ver só Foi incrível, amor E não é que foi? A gente tem que celebrar Que tal fazer uma festa particular? Johnny Precisamos conversar Você não é mais o grande astro Das artes marciais, querido Foi sorte que o Steven te devia uma Pode acreditar, Chris A gente tá bem Será que se pode tirar Essa cabecinha das nuvens Só dessa vez? A grana acabou Temos que economizar Economizar? Do quê? Pra começar A gente precisa vender esse lugar Me dá um drink Johnny Tá na hora de você acordar Gastou Dez mil naquela escultura Trinta mil naquele drone E Nessa droga de espada Três milhões de dólares Ei Sentou Tem uma história A espada vem lá de um Não é essa a questão, Johnny Chris, meu amor Os papéis O dinheiro Vão chegar O filme do Steven É só começo Então não rola cortar nada Pra fazer sucesso Eu tenho Que projetar isso Do contrário Johnny Cage Já era Eu não me casei Com Johnny Cage Eu me casei Com John Calton E faria de tudo Pra ter ele de volta Chris Qual é, Chris? Onde você tá indo? Porra O que se achou, hein? Senhor Vip Graças a Deus Chris, querida Eu... Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui Tá tudo bem E vai continuar Se você cooperar O que você quer? Sentou Então você é um mercenário? Ou alguém que conhece a Sentou? Eu conheço É da minha família Não Você não pode ser um Tyra Eles se foram há séculos Fomos para As sombras Com a Sentou Nas mãos Eu vou nos tirar Dessas sombras Não gostei Do seu plano estranho Só tenho um probleminha A Sentou É minha E lá Vamos nós, mano Johnny Cage Versus Kenshin Caraca Ele é da Yakuza, mano É a pessoa minha Caraca, mano Oh, eu tô de mão livre aqui, hein Me corta Caraca, tu viu Quando o Johnny Cage Tem uma estrela Tem uma estrela Que vai enchendo Tipo Eu sou um sistema de segurança De última geração Tá mal lá, Kenshin Caraca, eles Aí sim, hein Minha casa Minhas regras E aí Você tem um nome Ou não? Keishi Takahashi Sabia que você Não era um Tyra Não sabe de nada Cage Quatro séculos atrás Os Tyra Eram uma das primeiras Famílias do Japão Perderam a Sentou Depois de serem massacrados No cerco de Aomori Mas houve sobreviventes Para se esconder Trocaram o nome Tyra Por Takahashi Eles entraram Para o Bakuto Para se proteger Os predecessores Da Yakuza Do privilégio Para o crime Eu vou nos livrar De toda a corrupção Da Yakuza Retomarei nosso nome E nossa posição Mas meu clã Não vai me seguir A menos que prove Que posso liderar Por isso Preciso da Sentou E isso É o melhor De uma li... Curti a história Baita copo furado Mas eu curti Sério Você deveria considerar Se tornar um roteirista Mas que merda É essa? Boa noite Johnny Cage Eu sou Liu Kang Protetor Do plano terreno Podemos entrar? Não tem nada Sendo filmado Aqui hoje Você veio Para o lugar Certo? Sim Viemos tratar De um assunto Urgente Precisamos falar Com você E seu convidado O que? Como você sabe Quem é ele? Porque eu Sou o Deus Do fogo Chris Sua louca Você não Economizou Valeu Então Você pode entrar Arrasou Nos olhos brilhando Kenshi Takahashi Uma figura Trágica Com uma causa Nobre Suas ações Esta noite Não fazem jus A você Quem são Essas pessoas? Boa pergunta São seus parceiros De cena Eu também Conheço Seus problemas Johnny Cage E por isso Eu vim oferecer Uma saída A vocês Tum 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 Ai qual é gente Chega disso Chris Você foi uma fofa Fazendo isso Mas Para uma pegadinha Isso já está indo Longe demais Não é brincadeira Bihan Quai Liang Façam o favor Tá certo Tá certo Eu vou assumir O meu papel Nesse RPG De luta A patroa Tem que receber Pelo que pagou Ei você Peraí Ei você Tire as suas mãos Sujas dele Eu falei Para tirar as mãos Isso foi necessário Para colocá-lo No lugar dele Aquilo Era um Rituli E era o único Tá certo Kakei Se isso é uma pegadinha Tá Agora vamos lutar Contra o Scorpion Ou melhor Sub-Zero Caraca eles Mano Tá difícil Se bem que não tá tão difícil Não Caraca ele Caraca eles Mano Curti hein E corta Espero que você tenha seguro Porque você vai pagar Pelo meu Rituli Imbecil Não faz ideia Da briga Que está comprando Basta Isso não é efeito especial De fato Johnny Cage Pai Liang Ok Vamos baixar essa bola aqui Quem é você mesmo? Lord Liu Kang Protetor do plano terreno Deus do fogo Olha Até que faz sentido Mas O que é plano terreno? Tudo a seu tempo Johnny Cage Por ora O que importa É que vocês dois Foram escolhidos Para se juntar Aos campeões Esse aqui? E na boa Por que eu? Porque eu tenho fé Que vocês vão Superar os desafios E porque o seu serviço Mudará para sempre O arco de suas vidas Bom pessoal Vamos acabar aqui A gente chegou até o capítulo 3 Se eu não me engano Então gente Deixa o like Se inscreve no canal A gente vai continuar No próximo capítulo Espero que vocês tenham gostado Então valeu Falou E fui E aí